Não, não faz assim que eu vou chorar Você não vê que estou sofrendo E não consigo respirar Coração não tá batendo É impossível imaginar Meu mundo sem sua presença Sem você Dói Ouvi tua boca me dizer Pra eu tentar te esquecer Nunca mais te procurar Quem sabe desaparecer Meu Deus do céu, o que é que eu fiz Pra merecer essa sentença? Acreditei e permiti Você entrar, te receber Te aconcheguei em minha cama E me entreguei completamente Com a vontade de quem ama De corpo e alma ardendo em chama Com você eu descobri Quem era eu Me resolvi Passei a ser outra pessoa Me diga onde está meu erro Se ele existe e me perdoa Estava tudo numa boa Amor Me abraça e fique ao lado meu Eu quero ser somente sua Como vou viver sem você ao meu lado Como vou viver sem você ao meu lado Logo agora que eu me encontrei Não se vá, vem me amar Me apaixonei por você Como vou viver sem você ao meu lado Logo agora que eu me encontrei Não se vá, vem me amar Me apaixonei por você Éh, 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 éh Éh, 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 éh Como vou viver Vamos, vamos viver